Música Os Estados Unidos sugeriram a Turquia enviar seus sistemas S-400 para a Ucrânia em troca de sua volta ao programa do F-35 e de acordo com o ministro das Relações Exteriores Turco, seu país recusou tal proposta. Vejamos alguns detalhes desta informação. Música Em 2017, Moscou e Ankara firmaram um contrato no valor de 2.5 bilhões de dólares para o fornecimento de sistemas S-400 à Turquia. Mas Washington tentou impedir esse acordo e até excluiu a Turquia do programa de produção e fornecimento de peças para os mais recentes caças F-35. No entanto, isso não ajudou, pois os sistemas de mísseis antiaéreos foram entregues à Turquia no verão de 2019. E em março de 2023, a vice-secretária de Estado dos Estados Unidos, Wendy Sherman, disse que a compra do S-400 por Ankara é um problema antigo e talvez tenha chegado o momento em que podemos encontrar uma maneira de resolver este problema. No entanto, ela não especificou exatamente o que quis dizer com isso. E agora surgiram informações de que a Turquia se recusou a transferir os sistemas de mísseis S-400 comprados da Rússia para a Ucrânia, de acordo com declarações do ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, em entrevista a um canal de TV local. Segundo o diplomata, os Estados Unidos se dirigiram a Ankara com tal pedido, mas esta questão diz respeito diretamente à soberania da Turquia. E ainda no final de março, a agência Reuters informou que o Pentágono ofereceu à Turquia a transferência dos sistemas de defesa aérea S-400 para a Ucrânia em troca do levantamento das sanções. Segundo a agência, os Estados Unidos prometeram devolver a Ankara ao programa de produção do F-35, do qual foi excluída devido à compra dos sistemas russos. Autoridades dos Estados Unidos discutiram a proposta com seus colegas turcos, mas não houve nenhum pedido formal na época, disseram três pessoas familiarizadas com o tema à agência. Esta informação foi posteriormente confirmada por um porta-voz do Pentágono, a Sky News, a Arábia. Estamos em constante negociações com o Ankara para abandonar o S-400 e enviá-lo para Kiev, em troca do retorno da Turquia ao programa F-35 e o levantamento das sanções, disse ele. Neste ponto, é importante relembrarmos que os documentos secretos vazados do Pentágono apontavam que o estoque de mísseis dos sistemas S-300 ucranianos estariam chegando ao fim, de modo que a obtenção do S-400 turco e seu estoque de mísseis seria de grande ajuda a Kiev. Obrigado por ter assistido a este vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para nos incentivar a produzir mais vídeos como este. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho